Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aí, análise pessoal Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de Samurai Wars 5, né? Jogaço Por mais um tópico que eu coloquei aí, né? Que é o estilo principal do game Aqui é onde a gente vai falar mais a predominância, né? Do estilo do jogo, então Hoje em dia você pega aí várias modalidades por jogos aí, pega um monte de coisa, né? Então aqui a gente vai dar mais uma ênfase no que ele mais é, o que ele mais puxa Show? Então o Samurai Wars 5, ele puxa mais na questão hack and slash É um jogo mais que você bate, 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 bate Esse jogo, cara, Musou, né? Musou é praticamente isso Então esse é o estilo do jogo, é porradaria, tá? Aqui tem mais outro tópico que eu coloquei, diferenciado aí, né? E eu acho que é interessante colocar esse tópico, gente Que é nossa nação, né? Eu gosto de legenda Tanto tem jogo que é bom a legenda Tem gente que é interessante só a legenda Tem jogo que é interessante a dublagem, né, cara? Então vai depender aí do estilo, né? Aí vai estar com... Se não der pra enxergar direito aí, gente Desculpa, mas vou dar uma ajustada disso mais com o tempo, tá? Então temos aí legenda e dublagem, né? Esse jogo não possui tanto nem legenda e dublagem É uma sacanagem, eu acho uma sacanagem disso Mas em pleno 2021, já sabendo que o Brasil e o nosso país Ser um grande consumidor de games, cara E não ter uma legenda Pelo menos uma legenda É uma sacanagem, né? É um ponto negativo aí, né, cara? Mais é Koei, né? Mas eu não sei se é Koei Não sei, eu lembro Distribuidor do jogo Mas você não tem tendência muito a fazer isso não, cara Eles estão cagando, meio andando Então Não sei, cara É uma sacanagem Pelo menos uma legenda Vou botar... Abrir acesso Tem muita gente aí que faz isso de graça, tá? Games mesmo faz isso Bora pros gráficos, então Beleza? O gráfico do jogo é muito bom, cara É um... Um gráfico desenhado, né? Mais, assim, avançado, né? Antigamente tinha um Shell Seng aí É, o gráfico é bom, cara Vocês podem ver os detalhes As cores É um gráfico gostoso de você ficar, né? Entre aspas, assistindo, né? Acompanhando esse gráfico Detalhes, assim Detalhes, você não vai ver muito detalhe não Porque, assim Detalhezão Que é mais um jogo mais Você olhando, assim Pra ver mais o geral Mas o gráfico é muito bom, cara Pra estilo de jogo, né? Desenvolveu bem Musou Que geralmente tem muita Muitos personagens Muito, né? Você pode ver que até os personagens São todos iguais lá Os... Os... Os bichos aleatórios lá Sem ser os... Os personagens Da história Né? São todos iguais lá, né? Até colocaram agora Uma situação que fica Você vê uma quantidade Os outros ficam invisíveis Pra não sobrecarregar, né? Porque Musou É muita coisa na tela, né, cara? Então, rolando Então, costuma pesar Então, nota gráfica aí 4.5 Boa Muito boa Jogabilidade, gente Aqui, no quesito Jogabilidade Aí, é ponto forte, né? Ponto forte do jogo É a jogabilidade, cara Responde muito bem, tá? Comando Você tá numa mesma situação Você tá fazendo os combos lá De, tipo, sei lá Ataque básico Mais ataque especial O ataque básico Que eu falo é, tipo, assim É... Se for um controle Xbox É X X E depois Y Um controle PS4 É quadrado, quadrado Triângulo, entendeu? É... O que que acontece? Responde bem E você consegue Apertar Fazer o combo E ainda ativar a habilidade E depois emendar o especial Dá pra fazer muita coisa Cara, ficou muito bom A questão do combo, né? Jogabilidade O jogo Ficou muito boa, cara Realmente muito boa Pro estilo do jogo que ele é Hack and Slash A gente voltou A predominância Dei Hack and Slash É muito bom Corresponde muito bem, né? Então, ficamos aí Com cinco Nota máxima Pra jogabilidade Realmente É um quesito Um... Um quesito muito alto Do jogo, né, cara? Bora então Pra cinemática Cara, a cinemática aqui É assim É boa, cara Muito boa A cinemática, assim Não tem, assim Eu não entendo muito o inglês, tá? É inglês A dublagem Você não mexe, né? Que é padrão Que é japonesa, né? Mas É... E a legenda é inglês Tem algumas, tá? Mas são bem desenvolvidas Entendeu? O que eu acho um pouco assim A questão de expressão Dos personagens Eu não vi Não achei muito... Achei um pouco... Tem hora que o personagem Tá triste Você não observa Que você tá triste Ou muito feliz Quando tá feliz Puxa muito ali A expressão Ficando forçado Tudo Cinemática E tem seu peso, né? Pra desenvolver melhor a história Pra contar melhor Pra mostrar a história melhor, né? Sem que eu falar com vocês Que a cinemática Ela serve pra isso, né? Pra... Ilustrar melhor A história do jogo, né? Então Estamos aí Ficando 4.0 Bom Dentro do quesito História aqui, gente Como eu falei Pelo jogo não ter Uma legenda Nem a dublagem, né? Muito menos a dublagem É... Pessoal que não Entende muito Igual eu Em inglês Entende muito básico Ali, né? Não dá pra entender Muito o quesito Mas A gente consegue Reduzir algumas coisas Né? Um contexto ali Ela é bem desenvolvida Aparentemente, tá? É... O que eu não gostei Em questão na história É que tem Tem muito evento ali Que repete, cara Eles poderiam Desenvolver isso melhor Entendeu? Tem vários Quando você vai entrar lá, né? Porque meio que assim É... Você entra meio que Nas missões Né? Instanciado Você vai entrar lá no mapa Aí tem que fazer lá As... As... Tem que fazer lá Os objetivos, né? Outro quesito aí Que... É... Eu achei que meio Meio estranho Quando você tem um objetivo Assim Ele devia ficar Nos cantos da tela Mostrando um objetivo Né? Escrito assim Ah, você tem que fazer tal coisa Mas ele Fica meio que piscando Às vezes Fica trocando Alternando Tem que ficar mais Aparecer mais A questão das missões Ali na tela Né? Então às vezes Você perde algumas missões Né? Por causa disso Ou botar a lista Você apertar ali Uma lista de missões Ali Você vê Todos ali Porque tem algumas Coisas que aparecem Na hora Então De acordo com o que você Tá fazendo ali Vai aparecendo As missões Então Enfim A história do jogo Ela é Ela é boa Assim Pro estilo de jogo Né? Que é Musou Ali Reckenslash Mas Repete muito Em algumas situações Você vai entrar Em algumas missões É... E... Pô, cara Já Tem uma história Que você já viu ali Aí vem mesmo Com o Cine Muda só o lado De personagem Preguiça Do desenvolvedor Desenvolver melhor A história Então fica aí Né? É boa Né? Mas também Eu deveria dar até menos A nota da história Vou dar um 3.5 Mas... É... Também pelo peso Não tem uma legenda Nem uma dublagem Nem nada disso Né? Mas tá Deu 4 aí Que parece que Aparentemente parece Uma história boa Tá? Tem cinemática Que é boa E... Mas pesa um pouco Ali Algumas coisas Que fica repetindo Então Tá aí 4.0 Pra história Beleza? O sistema de combate Cara Sistema de combate Aqui A gente fala A gente fala Tipo assim O que tem a jogabilidade É o sistema de combate O que que acontece O sistema de combate É quando você desenvolve O... O... O gameplay Tá ligado? É quando você vai fazendo Ou desenvolvendo Os seus ataques Suas habilidades Você vai combando Então Tá nesse quesito Entendeu? Controlar Seu personagem O controle E as ações Tanto na questão De movimentar Tanto na questão De executar Então Tá dentro Desse quesito Aqui Tá? O sistema de combate O sistema de combate De jogo Como eu falei Ali em cima A questão de jogabilidade É muito bom Cara Corresponde muito bem Você consegue fazer Construir um combo Você consegue Controlar Fazer Executar Aquilo que Você tá em mente Consegue fazer Muito bem Tá? Apesar que Repete muito Aquele sisteminha Entendeu? De combo De habilidade Às vezes Fica muito Aparentemente Parecido Tem muito personagem Mas dá E pra resolver Isso Cara É A famosa Preguiça Dos desenvolvedores Cara Eu acho que Daria pra desenvolver Isso melhor Beleza? Então Muito bom Tá? Você consegue Corresponder Controlar Desenvolver Aquilo que tá ali Não é tão difícil De fazer É fácil De controlar Beleza? E também Ganhou a nota máxima Em nota 5 Beleza? Aí Outro ponto Forte pro jogo Bom Agora vamos pro sistema De habilidade Que a gente Tem um ponto fraco Como falei Quando você pega Lá Tanto O desenvolvedo Dos combos Quanto você vai pegar Depois as Árvores de habilidade Lá Habilidade passiva E outra Que você vai pegar Lá Tipo Uma habilidade ativa Mal desenvolvido Tipo assim Muito pobre Tá ligado? Tipo Desenvolver melhor Pra cada personagem Ser mais específico Pra aquela arma ali Ou pro personagem Em si Característica do personagem Ficaria maneiro Puxar mais uma questão De RPG ali Mas é muito raso Cara O sistema Assim De habilidade É bem raso Os combos Praticamente Quase A mesma coisa Não que deveria ser Muito complicado A questão do combo Mas Poderia desenvolver Um pouco melhor Os combos Entendeu? Botar Tipo assim Um com mais Combos Aéreos Ou Outros Com combos De 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 elementos Entendeu? Outros com Combo mais De Variedade De range O ataque De distância Poderia desenvolver Isso melhor Achei muito repetitivo Muito copia E cola Tá ligado? Então você tem Às vezes Um desenvolvimento A árvore de habilidade Lá Que você tem Dos personagens Pra você Perver Espertar o comando De L1 E usar lá É Você Praticamente É Cada arma Tipo assim Tem um personagem Lá Que tem uma arma Né Katana Lá O outro Também tem a katana É tudo igual Praticamente Só muda O principal Ali Então Veio Essa parte Pecou Né Cara Fica meio monótono Me chato Mesma coisa Cara Então Poderia fazer melhor Então tá aí um ponto fraco Pro jogo Questão da sistema De habilidade É Muito copia e cola Tá ligado? Daria pra fazer uma coisa melhor Não quiseram fazer É desse jeito Né Apesar que Usou Aparentemente Tudo assim Cara Mas Como eu falei Por ser tudo assim Tem hora que é chato Então recebeu 3.5 Poderia até dar Menos 3 Mas tá bom Tá bom No final Tem sempre a questão Afinidade Do jogo Beleza? Bom Agora vamos falar um pouquinho Pelo som do jogo Tanto o som Do jogo em si Quanto Da música Em geral Tá? É bom Muito bom Até fica marcante Eu sempre falo Eu sempre falo com vocês Estão ali dentro do jogo Quando você Minha mulher Sempre tem uma musiquinha Ali Que ela Tem 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 Ela até fica Então Tem Tem momentos ali Que são marcantes Que você Consegue escutar E lembrar Até fora do jogo As musiquinhas Tá? E tanto No jogo O som de batalha É muito bom Então você escuta ali Os caras Entendeu? Tanto o som dos personagens Falando ali Né? A A fala dos personagens O som da batalha Especial E tudo Tudo ali É muito bom Tá? É... Daria pra ser Um pouco melhor Daria Daria pra desenvolver Um pouco melhor Mas Tá aí A nota também Muito boa 4.5 E realmente Fica marcada A questão do som Ali no jogo A gente vai falar aqui Em relação aos bugs Não tem nenhum bug Cara Não vi nenhum bug Ali E ficou assim Tipo Pode ter alguma Questão de É... Pela física Algumas coisinhas Meio bizarra Que você vai vivendo ali Mas Nada que atrapalhe Entendeu? Nada que atrapalhe Tipo O personagem Tá numa área ali Que não dá pra você acessar E você fica tentando Bater nele E fica meio que lá pra trás Tem umas paradinhas assim Mas nada que atrapalhe Não O jogo não tem esse bug Então aqui vai ser coisa rápida Não tem bug Cara Não tem nada que vai te atrapalhar Você vai ficar irritado Com isso aí Aquelas Mal de desenvolvimento Né? Então tranquilo Otimização do game Cara Tranquilo Praticamente No meu sistema Aqui Que eu acho que eu sempre falo Com vocês aí É tranquilo Né? Meu PC Meu notebook game Aqui Ele roda É tranquilo Tá? Acho que Os 40 FPS 50 aí Tranquilo Qualidade Normal Então é uma ótima Otimização Pra um jogo De 2021 Né? O jogo aí É novo Né? Então cara O que você pode fazer? Você pode aí Dependendo do seu PC Você joga o jogo Tranquilo Tá? Com a qualidade De boa Bem otimizado Então são poucos jogos Que você vê Que tem essa Boa otimização Né? Hoje em dia Nego só quer fazer Jogo meio torto Pra você ter que comprar aí É... É... Peças do computador Pra poder carregar o jogo Né? Eu acho que não deveria ser assim Né? Os desenvolvedores de jogos Têm que trabalhar mais Cara Entendeu? Esse que é o problema Parece que faz Nas coxas Né? Mas agora Com esse serviço De streaming de jogos Aí eu acredito Que ele... Sei lá Sei lá Beleza? Ah, vamos falar um pouquinho Agora aí Do nível de estresse Do jogo Né? O estresse do jogo É... Baixíssimo Dá pra jogar Meditando Tá ligado? Haha O jogo é muito Tranquilo Cara Vai jogando aí Vai fazendo negócio E vai finalizar o jogo É muito difícil você Perder É difícil você perder Tá ligado? Então O estresse aí É suave É... Suave Você começa a jogar de boa Brincar aí Até com os olhos fechados Ali Haha Você consegue trocar ideia Ali com alguém Jogando Tá ligado? Olhando pro lado Então O nível de estresse é baixo Falar um pouco agora Da diversão no jogo Cara O jogo é divertido Muito divertido até Tá ligado? Tanto pra você jogar aí Sozinho Como pra jogar Com um outro colega seu Né? Que dá pra jogar Até duas pessoas E... É divertido Cara É divertido Você consegue ali Fazer ali Fazer ali Mesmo ser um jogo Assim fácil Extremamente fácil Não interessa nenhum É divertido jogar Né? Sei lá É um jogo Que você Claro que você não vai ficar Jogando muito tempo Jogo com a tona É muito fácil Assim É... Já é um pouco complicado Nesse quesito Entendeu? Você não consegue É... Ficar muito tempo Mas É um jogo Bem divertido Bastante divertido Você consegue jogar Se divertir Se segura Um certo ponto Ali Vamos falar um pouco Da dificuldade do jogo Muito fácil Daí tem muito o que falar Como eu falei em cima Do negócio do estresse Muito fácil Cara Você bota aí No normal Parece que é mega easy No difícil Parece que é easy Num hardcore Parece que é normal É um jogo Que você Como eu falei Dá pra jogar E fazer em outras coisas É... Não tem muito o que fazer Né? O negócio Às vezes Você tem que prestar atenção Num objetivo Né? Que tá correndo Meio aleatório Na tela Ali É... Modo easy Tá ligado? Você pode jogar ali Suavemente Tranquilassa Que você vai conseguir Fazer seu objetivo De boa Né? Finalizar a missão Você vai conseguir Vale a pena Comprar o jogo? Cara Vale a pena sim O jogo é divertido E o lançamento Dele Nem foi tão caro Tá? Tá custando Na Steam Centro e pouco Acho Né? Dificilmente Você pegar um jogo Um jogo assim Bom Com esse valor Né? Até tô Fiquei assustado Quando eu ver aquilo lá Mas Se tiver uma graninha Aí Você tiver uma graninha Vale muito a pena Eu tenho aí Bastante tempo Até mostrando Conta a história Que tem de jogo Vou falar mais pra frente Né? É... Promoção Também vale mais ainda Mas É um jogo Que vale a pena Não tirar do bolso Tá? Você vai se divertir Né? Mas se tiver jogando Com outra pessoa Dá pra dividir Joga em tela Dividida São poucos jogos Hoje em dia Que tem essa opção Né? Hoje mais se foca No online Do que É... Cop local Né? Mas Tá aí Né? É... É um jogo Que você Vale a pena Né? Vale a pena Investir Tá? Quem gosta Claro que Sempre lembrando Pra quem gosta Do estilo Né? Tem um colega meu Que falava Que esse jogo É besteira Ah Falou É gosto Gosto Você não Se discute Tá? Vai ter gente Ali que vai gostar E você não tem Que ficar Bartelando Não, cara Deixa ali de lado O cara gosta Fala assim Joinha pra ele Beleza Né? Nível de vício Do jogo Né? Nível de vício É sempre que fala Aquilo O vício Que te faz Você jogar o jogo Por mais tempo Querer você jogar mais Querer jogar mais Né? Vício de Cracudo Né? De drogado Não, tá gente? Que você fica ali Não Que você deixa de comer Nada disso não É a questão Que o vício aqui É que Te dá vontade De jogar mais O jogo Ou não Entendeu? Então o jogo É Um jogo Que tem nível De vício Mediano Tá ligado? Como eu te falei Por ser um jogo Que repete muito Bem fácil Entendeu? Mas a jogabilidade É muito boa Que segura Muitas jogabilidades Tempo de batalha Ali é muito bom Entendeu? Você se diverte ali E é uma coisa Que você vai fazer Sei lá Em 20 minutos Cada vez que vai ficando Mais forte Vai ficando mais rápido As missões E E é né Você vai indo Cara Quando você ver Acabou Então você vai vindo Fazendo missão Atrás da outra Você vai ficando ali Seria melhor Se o jogo Tivesse uma legenda Eu sempre vou falar Essa legenda Ou uma dublagem Tempo de jogo Então gente Aqui a questão De ver se O que vocês vão tirar Aqui vocês O que vocês vão tirar Daqui Desse quesito Desse top É a questão É Vida útil Do jogo Né Eu fiquei jogando Fazendo as coisas Né Abriu um save Só pra Fazer Conteúdo do jogo Então não fiquei Repetindo as coisas Ali Repetindo algumas coisas Por fora Mais nada Do tipo Vai ao meu Vez Mantar o rank Ali E nem Botei tudo Pro S É Deu 67 horas Mais Então tipo assim Você É um jogo Que Pô cara Porque ele é Tem pouca coisa Assim Não tem muita Variedade Vamos supor Você não tem Muito Quesito Você tá ali No jogo Você tem que Se fosse um jogo Aberto Vamos supor Vamos ver Que um jogo Que eu fiquei Muito tempo Jogando Vamos lá Grindal Grindal Você tem Várias missões Tem mais Árvores de habilidade Gigante Então tem Tipo Vários DLCs Entendeu Tem muita Coisa Só que Leva um tempo O cara Tem aquele jogo Todo Né Então Dá pra você Fazer Várias classes Misturar As classes Tem muita Coisa pra fazer Esse jogo Não tem muita Coisa pra fazer Você entra No jogo Você tem Objetivo Tem cada Personagem Lá Na história O que você Tem que fazer As vezes Juntar Algumas Coisinhas Ali Pra Arma Entendeu Essas coisas Pegar alguma Coisa Pegar alguma Coisa Só isso Entendeu Então Mas A vida útil Do jogo Se você For jogar Só pra Zerar Alguma Coisa É Bastante Cara A vida útil Bastante Claro Que se você For brincar Mais Querer Fazer Mais Coisas Você Vai Ter Mais De 67 Hores Beleza Você Vai Ter Mais Tempo De Jogo Dá Pra Brincar Mais Tempo Então Tá Outro Esquisito Que fala Vale Apenas Investir No Jogo Vê Se Tem Jogo Aí Mano Já Vi Jogo Que Você Acho Que Mortal Shell 12 Hora 10 Horas Eu Acho Que Não Sei Se Vale Apenas Não Tá Ligado Porque Você Gasta Uma Grana Ali É Como Se Fosse Com Comprar Um Podrão Tá Ligado Satisfaz Na Hora Mas Depois Você Fica Até Arrependido Dependendo O Valor Você Fala Caraca Deveria Ter Uma Satisfação Momentânea Vou Dar Nota Final Do Jogo Sempre Que Eu Falo Quando Eu Dou Nota Final Para Um Game Tem A Questão Afinidade Aqui Também Não É O Cálculo De Tudo Na Média É Uma Coisa Que Eu Vou Falar Assim É Eu Acho Que Isso Aqui É Legal Para O Jogo Entendeu Então Tipo Assim É O Que Acontece Analisando O Jogo Em cima Embaixo Tá Divertido Eu Olho Para O Jogo E Falo Assim Cara Esse Jogo É Bom Muito Bom Ótimo É Otimização Boa Né Deveria Ter Um Bras Não Tem É Jogabilidade Muito Boa Sistema De Habilidade Muito Boa História Legal Daria Para Ser Melhor Mas Né É Som Muito Bom Então Tem Todos Esquisitos Aí Então Dele 4.5 Tá Vale A pena Cara O Que Eu Gostei Mais Cara Você Fecha Os olhos E Fala Assim Por Que Eu Achei Muito Maneiro Como Falei É A Questão De Jogabilidade Do Jogo Né E A Validade Dos Personais Também Achei Interessante E Pô Você Fazer Os Combo Ali Muito Maneiro Cara Muito Bem Feito Os Combo Tem Combo Ali Que Ficou Muito Maneiro Muito Apelão Porque Foi Como Se Você Tivesse Ganhando Uma Habilidade Ficou Mais Forte Então Você Vai Liberando Os Combo Tem Combo Que Você Fala Caraca Foda Pra Caralho Entendeu Tem Muito Negócio Assim É Mas Assim Também Tem O Contrário Disso Que Repete Muito Em Alguns Personais Mas Que O Que Eu Gostei Mais Foi Sistema De Sistema De Sistema De Habilidade Entre Aspa É O Sistema De Combate E Jogabilidade Muito Bom Cara Muito Bom Muito Suave Responde Na Questão Que Tem De Um Jogo Né Pô Cara Então A Questão Lá Não Tem Legenda Né Muito Menos Uma Dublagem É Uma Coisa Que Eu Não Gostei Né Esquisito Que Eu Não Gostei 2021 Né Pra Gente Que Do Brasil Consome Muitos Jogos Caguei Pra Vocês Foi Tipo Isso É O Que Mais Que Eu Não Gostei A Questão Tipo Das História Né Algumas Missões Tipo Já Aconteceu Alguma Coisa Passar Minha Cutscene Só muda Uma Coisinha Cara Deveria Dar Pra Desenvolver Isso Melhor Queria Mostrar Um Ponto De Vídeo Do Personagem Daria Pra Fazer Um Negócio Daria Pra Pular Aquilo Ali Fazer Só Aquela Parte Ali Que Que Não Mostrou Entendeu Que Não Teve Então Você Vai Pula Ali Então Tipo Repetir Pra Caramba Entendeu De Cada Personagem De Ser Mais Exclusivo Pra Cada Personagem Desenvolver Mais Isso De Cada Personagem Não Teve Isso Tem Muito Copia E Cola Tá Negado E É Isso Sistema De 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 Habilidade Também Cara Você Vai Adicionando Ali Mas Contato Tá Coisa Que Eu Não Gostei No Jogo Beleza Agora Comparando Ali Com Outros Jogos De Mun Sou Aí Né É Esse Aqui Se Destaca Gente Esse Aqui Realmente Pra Mim Foi O Menor De Todas Da Categoria Mun Sou Ali É O Melhor Teve O Dinaste Ores Novo Que Saiu Aí Mundo Aberto Ficou Cagado Mal Otimizado Aquilo Ali Não Não Ficou Legal Tá Ligado Esse Aqui Já Voltou A Questão Os Musou Clássicos Aqui Raiz Ali Na É De Dinaste Ores Eu Lembro Sempre Dinaste Ores Samurai Ores Que Desse Quisito Foi O Que Nasceu Nessa Categoria Aí Praticamente Foi Nesses Dois Quisitos Aí Dinaste Ores Acho Que Dinaste Ores Saiu Primeiro Mas Esse Aqui Conseguiu Voltar Os Primord Manter Aquele Sistema Mas Também Evoluir Em Algumas Partes Tanto Gráfica Jogabilidade Entendeu Foi Legal Entendeu Ficou Melhor E É Isso Aí É Uma Coisa Que A 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 Go GAN 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 Bom Pessoal Isso Aí Ficamos Mais Um Vídeo Análise Hoje falando um pouco de Samurai Ojo 5 Espero que vocês tenham gostado Obrigado pela participação De todos vocês Obrigado pelos likes Pelas inscrições E bom, é isso Espero sempre que vocês deixem o feedback de vocês Para que a gente possa desenvolver E crescer juntos Então ficamos aí, até mais Valeu, fui!